E aí, cantantes, tudo bem? Sejam super bem-vindos. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, meu nome é Anny, Anny C. Eu sou cantora, youtuber e jurada dos programas Canta Comigo e Canta Comigo Team da Record TV e Netflix. Hoje a gente vai fazer um vocalize meio com clima natalino. E nesse canal tem aula de canto, tem uma playlist com mais de 30 aulas de canto. Também tem reacts, tem vídeos com a minha banda autoral Anny C and the Glory Dogs Tem várias coisas muito legais lá que eu aconselho vocês a darem uma olhada. E também tem vídeo de cover. A gente vai fazer hoje um vídeo bem clima natal. Vocês vão entender porquê. Mas antes disso, eu quero só falar pra vocês que eu finalmente lancei o meu curso de canto. O link tá aqui na descrição do vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo até o final de janeiro de 2022, tem turma aberta ainda. Se você estiver vendo no futuro ainda, mais futuro ainda, e não tiver nenhuma turma aberta, entra no site e se inscreva porque logo mais vai ter nova turma. No meu curso de canto é um Anny Flix. Você já começa o curso tendo acesso a muitas aulas. Além disso, todos os meses eu coloco aula nova. Você também tem acesso a todos os áudios dos exercícios, todos os vocalizes em MP3 e você pode baixar. E você também vai ter acesso a PDFs com o conteúdo do curso pra você poder baixar. Ah, Anny, como é que eu faço pra tirar dúvida com você? Você também vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Facebook e ao grupo do WhatsApp que tem o meu número lá. E aí você vai conseguir me mandar gravações suas cantando, seja vídeo, seja áudio, fazendo exercício ou até mesmo cantando as músicas. E assim você vai ter um feedback meu, eu vou te corrigir, vou te orientar. A gente também faz aula uma vez por mês, online, via chamada de vídeo. Então se liga porque tudo isso tá num preço muito, muito, muito acessível e é só você ver no site. Bom, bora pro exercício então? O que a gente vai fazer? A gente vai falar ROU. Por isso que eu falei que é um exercício clima natalino. É H-O-W, ROU. Tipo, tipo de Papai Noel mesmo. ROU, ROU, ROU. A gente vai cantar ROU, 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 ROU. Mas por que a gente tá fazendo um exercício tão esquisito? Porque esse ROU, ROU, a gente consegue impostar a nossa voz melhor. A gente consegue pensar em deixar a nossa voz aqui na massa do rosto. Então esse é um exercício que ele é muito bom pra gente trabalhar a impostação da voz e não deixar aquela voz de Itacoara rachada, aquele som de garganta que a gente não gosta. Nos primeiros tons eu vou cantar com vocês pra vocês se acostumarem com o exercício. Depois eu vou só tocar e aí é com vocês. E o que vocês podem fazer também é se gravarem fazendo esse exercício e me marcar lá no Instagram pra ver se tá certinho. Vamos lá! ROU, 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 ROU. Fala bem esse H, tá? Esse ROU. Isso daí vai ajudar você a deixar o som mais redondinho, esse OU também. Não precisa abrir muito a boca, tá? Principalmente nessas notas mais graves e médias. ROU, 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 ROU. Rô, 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 rô. Rô, 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 rô. Rô, 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 rô. Só vocês. Vozes femininas, podem começar. Se tá muito agudo pra vozes masculinas, pode parar também. Mais um. Voltando. 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 E aí? Muito difícil? Muito complicado? Ou até que deu foi fácil? Esse Focalize, essa combinação do Rô, foi um amigo meu também, cantor e fonoaudiólogo, quem me apresentou, que é o do Macê. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, porque ele é um fono incrível também e eu tenho certeza de que vocês vão curtir o trabalho dele. E se você quiser saber se tá fazendo certo, me marca lá no Instagram, se grava, me marca no Insta, que aí quem sabe eu consigo te assistir e já te dar um feedback. E eu quero desejar a todos vocês Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, sim, tem muita gente que me assiste e não é inscrito. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho também pra receber todas as notificações. Tem uma playlist aqui com mais de 30 aulas de canto, então gente, tem muito conteúdo. E agora também tem o meu curso, que é o seu Aniflix, pra vocês também conhecerem o curso, que sempre vai ter muito conteúdo e tem muito exercício pra vocês poderem baixar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!